No Tag de volta! Galera, vamos então pra mais um vídeo. Cara, vamos ver então um amistoso que teve no PSG contra Lee Havry. Não conheço esse time, confesso, mas vamos dar uma olhadinha nesse amistoso que foi feito aí. O primeiro jogo oficial, não oficial, não é um amistoso, mas o primeiro jogo de futebol com torcida depois dessa pandemia. Então vamos ver o Neymar em campo, galera, sem mais delongas. Vamos ver aí esse... Não dá lembrar que foi um amistoso, foi um massacre, né, cara? Foi um massacre aí o que foi feito nesse jogo de hoje. Vamos dar uma olhada, que eu não vi, eu não acompanhei, até fui pego de surpresa, não sabia que ia ter esse jogo. E a gente pode ver ali que não tem muito torcedores de máscara, né, cara? Pelo que dá pra ver ali, não tem... Os caras não estão muito... Ah, alguns, alguns ali, ó. Bastante gente sem máscara na torcida, cara. Mas... Vamos ver, né, velho? Como é que tá sendo a situação por lá, né, tudo mais. Então vamos ver esta partidoca. Que beleza de imagem que tivemos ali. Mano, o jogo foi simplesmente 9x0, velho. 9x0... Só quero ver... Os lances desse jogo. Neymar dizem que destruiu, mano. Destruiu. Aí o Neymarzinho aí, ó, velho. Até de cabeça o bicho jogando, né? O bicho jogando, né? Finalizando. Oh, e é 1-0. É o Icardi, que foi de longe de longe. Icardi! Deixa eu até pegar a listagem aqui de gols aqui pra depois mostrar pra vocês o nome, né, velho? É que eu não lembro o nome de todos. Isso é louco? Ainda tomaram um pavor ali, velho. Vou ver os gols, cara. O maluco. Mais um de Icardi também? Icardi cruzou aí. É, foi Icardi, acho que fez um segundo. Deixa eu ver se aparece com a listagem. Mas interessante ver, né, cara, que já tá voltando tudo ao normal. Tipo, tudo não, né, mas... Já temos aí jogos com torcida. Por mais que seja pouco, né? Olha o golaço do Neymar, velho. Olha esse golaço do Neymar. E que passe de trivela do Di Maria, né? Tá, maluco. Deixa eu ver os gols aqui, quem foram, que fez todos. Ah, mas esse gol do Neymar aí, tirei o chapéu. Tá, o primeiro foi do Icardi. Segundo também do Icardi, com cruzamento de Maria. Terceiro do Neymar. O quarto que a gente vai ver aqui vai ser, então, do Mbappé. Depois, né? Caraí, olha. Até que pra um jogo que foi 9x0, os caras também deram um pavor, né, velho. Ainda conseguiram fazer uns... Conseguiram assustar a equipe. Meu Deus, cara, o que a zaga fez, mano? Largou no pé do Mbappé. Caramba. Depois, o próximo gol também foi do Neymar. Vamos ver o próximo gol do Neymar. Ah, é outro que está no target, pelo menos, do Jean-Pascal Fontaine. Tem um grande link-up técnico com esses dois. Eles jogaram o mesmo futebol, Mbappé. Eita. Para o Mahmoud. O Mahmoud urge a chutar. E o gol do Neymar, ele deu um pavor. O Neymar é muito ruim, na moral. Na moral, velho. No travessão, maluco. Cara, o Neymar ia fazer mais um ali, ó. Caramba, velho. Mirou o ângulo. Com certeza mirou o ângulo daquele lance. Ah, pênalti. Neymar fez o... O outro gol de pênalti, então. É, foi bem um pênalti, né, cara? É. Olha o Neymar, partiu, bateu. O goleirão quase buscou ainda. Agora, segundo tempo. Acho que segundo tempo eles fizeram bastante substituições, né? Porque já teve uns outros jogadores fazendo gol aqui. Meu Deus. Bah, mas precisava daqui. Olha o cara livre, velho. Ela chegou de Maria ali. Aí, segundo tempo agora. Gueye fez o gol. Mas não é agora o gol. Beleza. Sarabia. Quase fez. E aí foi o gol do Gueye. Nossa. Não precisou de muito, né? E o próximo gol. Então veio o gol do Sarabia. Bah, golaço, mano. Ah, essas bolas que pegam no ar, assim, é muito da hora. Nossa, golaço. Próximo foi de Calimunendo. Não conheço o jogador, velho. Sinceramente. Sarabia recebeu de Tchuponting na direita e cruzou o rasteiro pro Calimunendo completar para o gol. Vamos ver, então, o gol do Calimunendo. Calimunendo. É agora, ó. Ah, outro gol também que, olha, era só estar ali no momento certo, na hora certa, né? E depois foi o gol do Sarabia, que agora foi o Calimunendo que recebeu na área e devolveu assistência pro Sarabia. Então vamos ver o gol aí do Sarabia com assistência do Calimunendo. Aí, Calimunendo pegou a bola e lançou lá pro Sarabia. Bah, devolveu, mano. Fez o gol pelo outro lado agora. Top. Já até perdeu os cálculos. Já foi os nove? Acho que foi, né, mano? Foi, foi os nove. Caramba, velho. Ou teve mais um? O cara não tinha... Ah, não brinca. Chutou em cima do maluco, velho. Até riram, né, mano? Pô, podia fazer dez, mas foi só nove. Só, apenas nove, né? Apenas nada mais do que nove gols. E o vídeo vai ficando por aqui. Galera, deixa bastante like nesse vídeo, se inscreve no canal e comenta aí se vocês acham que o Neymar tá voando e se o PSG vai ter uma grande possibilidade de ganhar a Champions quando voltar. Mano, eu acho que o PSG, olha, tá num nível muito top, cara. Muito top. Então, claro que o Bairro também tá. Mas o PSG, mano, se continuar dessa forma e o Neymar ainda querendo, querendo, buscando o jogo ali do jeito que ele tá. Mano, o adulto Ney tá demais, velho. Tá demais, isso aí a gente sabe, né? Então, mano, deixa o likezão pra fortalecer e pra eu continuar trazendo esse tipo de vídeo pra vocês. Se inscreve no canal também pra fortalecer, mano. E pra você não perder esses vídeos. Beleza? Falou, um abraço. Ah, e assistam esses outros vídeos que vão estar aparecendo aqui pra vocês, mano. É pra estar aparecendo aqui pra vocês aqui. Então, se inscreve, assistam os outros vídeos do canal pra fortalecer sempre. Beleza? Valeu, um abraço. Fui! É nóis!